Ora boa pessoal, daqui se fala o Bruce e este é o meu banho público. Os nomeados vão ser Alex Neymar Jr, o meu primo. Vai ser Wagner Silva, o meu amigo do coração. E vai ser da Ponta Abaixo também, membro da minha família. Portanto, vamos lá começar. Está gelada, mas não interessa. Lembração, foi esse meu banho público. Lembração, foi esse meu banho público.